Oi, mano, cês tão ligado que eu tô na correria aqui da semana da BGS, que é a Brasil Game Show. Sim, esse vídeo aqui se trata de descontos na Samsung, produtos que você pode comprar agora e ganhar muito, muito, muito desconto. Então assiste até o final. Eu tô com esse moletom lindo aqui que eu ganhei na Samsung, na Brasil Game Show, maravilhoso. Tô gravando esse vídeo aqui com o Z Flip, utilizando o retorno aqui na câmera traseira. E, mano, talvez você queira um Z Flip, talvez você queira um S23 Ultra, talvez você queira comprar um S23 Plus. Vamos conectar o microfone para nós fazermos esse vídeo com uma qualidade decente? Pronto, não sai do vídeo antes de você ver o que eu vou falar. E se esforça para assistir até o final, coloca em 2x se você quiser, mano, só para você entender. Mas o que eu vou te falar aqui tá rolando agora e, mano, tá valendo muito a pena, tá? A galera que tem acompanhado o meu canal viu que eu tenho feito inserts do Cuponomia, que é aquela plataforma de cashback, dinheiro de volta, cupons de desconto e muito mais. E sim, esse vídeo aqui se trata disso, mas não, não sai do vídeo porque eu vou te explicar um negócio muito bom para você ganhar dinheiro de volta e talvez você comprar o seu Samsung ou qualquer produto que seja da Samsung com muito desconto. Vamos lá, o que eu vou mostrar para vocês aqui é o que tá rolando agora no Cuponomia. Vocês estão me vendo aqui no site. Cupons e cashback em 2 mil lojas, você já conhece. Para quem não sabe, o Cuponomia é uma extensão, tá? Você instala aqui no seu navegador. Eu mesmo tenho aqui, ó, instalado no meu navegador. Se vocês virem aqui em extensões, o Cuponomia tá aqui. Se eu clico, ele já abre aqui o Cuponomia e vocês podem ver aqui os cashbacks com as lojas mais populares. Tem a AliExpress, com as Bahia, Natura, enfim. Só que, mano, na Samsung, o Cuponomia tá simplesmente de sacanagem. Samsung Quinta Blue. Até 15% de cashback. Sim. E para você conseguir, é só você vir aqui, entrar no Cuponomia. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Para você acessar e ativar o Cuponomia e para você efetuar essa compra ainda hoje. Porque eu acho que isso aqui vale somente até hoje, tá? Você clica aqui, clica em ativar até 15% de cashback. Vai te redirecionar para o site da Samsung. Vocês estão vendo aqui, ó. Geral 1% celular e tablets. Eu não consegui ler! Aqui, pronto. Celular e tablets, smartwatch, 15% de cashback. Notebooks, 15% de cashback. E no geral, nas outras coisas, 1% de cashback. Então vamos aqui fazer uma simulação, mano. Vamos supor aqui que eu vou comprar. Vamos vir aqui em smartphone. Vamos ver como é que tá o preço dos smartphones no site da Samsung. Então vamos só simular aqui, tá? Pega um S21 FE mesmo de 256GB. Tá aqui R$2.399 no site da Samsung. R$2.399, 15%. Você vai ganhar R$359 de cashback aqui no S21 FE. Dependendo do aparelho, você ganha até mais, tá? E além disso, gente, se a gente volta aqui no Cuponomia, tem vários cupons de desconto, mano. Para celulares exclusivos aqui, com o cupom QUINTABLUE12. Galaxybook também, com até 40% OFF, com o cupom QUINTABLUE12. Então é o seguinte, cupom QUINTABLUE12 no site da Samsung. Tem vários aparelhos aqui em promoção. Tablet também. E 15% de cashback, tá bom? E um recado muito importante. Se o cupom que você tá querendo utilizar não tá descrito aqui na página do Cuponomia, o cashback vai ser desativado. Tá até descrito aqui, tá? O cashback não é válido para compras feitas no aplicativo da loja da Samsung ou na página de estudantes, parceiros, empresas e membros, tá? Você só pode usar esses cupons aqui. No caso, hoje é o QUINTABLUE12 e outros aqui que estão descritos no próprio Cuponomia. Então é o seguinte, quer 15% de cashback, mano, na sua compra direto no site da Samsung? Link do Cuponomia aqui na descrição, é só você ativar. Além do site da Samsung, são a parceria com mais de 2 mil lojas diferentes, mais de 2 mil varejistas diferentes, tá? O link tá aqui na descrição. E esse é um vídeo rapidinho para você economizar de verdade com o Cuponomia. É um vídeo patrocinado? É sim, mas é de uma plataforma que eu já uso no meu dia a dia. Eu ganho muito, muito cashback com o Cuponomia. Resgato, pago uma conta de luz, resgato e pago minha internet. Porque assim, Cuponomia, você ganha um cashback na sua conta do Cuponomia e você resgata para a sua conta bancária tranquilamente, tá? Sem nenhuma taxa, sem nenhuma brincadeirinha. É tudo muito rápido. E se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa o like. Eu não recomendo qualquer coisa aqui para vocês. Aproveita que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like também. Achei esse vídeo aqui. Vai lá. Beijo, tchau, tchau.